Olá pessoal, aqui é a Ajuda do Número Literário, tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar pra vocês então uma lojinha de artigos artesanais que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Faz um tempo já que eu recebi esses produtos, eu mostrei eles em foto lá no Instagram, mas eu não fiz unboxing e vocês têm toda a razão em me pedirem unboxing das coisas porque eu não sei o que eu tenho, que eu não faço os unboxings. Eu acho que é muita ansiedade, não sei, eu acabo abrindo as coisas e daí quando eu vi... Mas eu prometo que daqui pra frente, tudo que eu receber, que eu achar que vocês vão se interessar em ver, que vocês vão querer que eu faça unboxing, eu vou fazer, podem me cobrar aí sempre que eu vou tentar fazer. Mas mesmo com atraso, eu achei interessante vir mostrar pra vocês aqui alguns produtinhos que eu recebi da loja Pandaluna porque eu achei eles muito lindos, muito caprichados, de super qualidade. Então assim, quando um produto é muito bom, vale a pena a gente indicar, vale a pena a gente compartilhar aí com os amigos. Então eu espero que vocês gostem. Tem muita gente que não conhece essa lojinha, então gente, já anotem aí porque além de muito úteis, os produtos são assim, muito lindos. O primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, é um marcadorzinho de páginas que vem junto com as compras. O meu aqui é de um modelinho mais antigo, como eu recebi no final do ano passado. De lá pra cá a lojinha já mudou um pouquinho esse marcador, mas ele tá ainda mais lindo, na verdade, né? Ele vem com esse negocinho penduradinho que eu não sei o nome, quem souber, deixe nos comentários porque, né? Ele é frente e verso aqui, ele é bem durinho, tá? Bem firme. Então eu uso bastante, gosto muito dele. Vocês já devem até ter visto em alguma foto minha aí, eu usando esse marcador porque ele é muito útil. Então assim, comprando na lojinha, já vai vir com esse marcadorzinho personalizado que é a coisa mais linda. Outro produtinho que eu vou mostrar pra vocês aqui, então, é a capinha de e-reader. Essa capinha aqui eu acho que serve tanto pra Kindle, quanto pra Kobo, quanto pra tablet, que seja, eu acho que com a tela de 7 polegadas, assim, serve pra muitos modelos de e-readers. E ela é toda acolchoadinha, bem fofinha mesmo. Essa minha capinha aqui é da Alice no País das Maravilhas, ela vem com um mosaico aqui, com várias cenas, assim, do desenho da Disney, né? Da história de Alice. E é muito bonitinha, bem colorida, bem fofinha, bem resistente. Atrás ela tem uma estampa de poazinho, pequenininho, bem pequenininho. Vem com esse ganchinho aqui, tipo um chaveirinho mesmo, pra vocês levarem pra algum lugar, enfim. Tem um botãozinho aqui pra fechar, e aqui por dentro ela é desse jeitinho aqui, né? Ela tem essa estampa, já tá com o meu aparelhinho aqui, né? Que vocês estão vendo o meu Kindle, deixa eu tirar aqui pra vocês verem o fundo. O fundo ele é de poá também, bem bonitinho, vem com um bolsão aqui do lado de cala, gente. Bem útil pra colocar, sei lá, o que vocês quiserem, assim, cabe aqui, adesivo, pochete, caneta, enfim. Até uma cadernetinha, né? Dá pra você colocar aqui uma mais fininha. E esse aqui é o pra e-reader. O outro produtinho que chegou pra mim foi esse aqui, que é uma capinha de livro, super linda, gente. Muito linda essa capa, né? Essa capa é um espetáculo. A Panda Luna, ela tem várias estampas da Audrey Hepburn, tem várias, gente, de várias cores, enfim. Cada uma mais linda que a outra. Essa aqui veio surpresa, então, assim, eu não escolhi, mas sabe, é como se eu tivesse escolhido. Porque realmente é a minha cara. Bem fofinha, bem rosa também, com poá aqui, que ficou super combinando. E ela vem aqui com uma fitinha agarradinha aqui, costurada, né? Vou mostrar pra vocês por dentro. O elastiquinho aqui, ele é cor de rosa, bem pink, assim. Vem com essa fitinha por dentro. Nossa, gente, essa estampa é muito linda, sério. Vem com essa fitinha aqui, com a bolinha, pra marcar a página do livro onde você parou. Vem com um bolsinho aqui, aqui você enfia a capa do livro, né? E é linda, é um espetáculo, gente. Vou colocar um livro aqui só pra vocês verem como é que fica. Coloquei aqui o Laranja Mecânica, ó, como vocês podem ver. Coloquei aqui o Laranja Mecânica, porque ele tem um tamanho muito bom pra essa capa. Um tamanho, assim, médio pra grande, né, de livro. E aqui ficou a minha fitinha marcando onde que eu parei. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aí ficou marcando aqui, por exemplo, onde que eu parei no livro. Então ele fica, assim, bem justinho, bem certinho com o livro. E fica, assim, bem gostoso de pegar, bem maleável, assim, dá pra levar pra qualquer lugar, jogar na bolsa. E além de super útil, como eu falei pra vocês, fica lindo. Todo mundo que me vê usando isso aqui, nossa, que que é isso? Todo mundo pergunta, né? Quando eu digo que é um livro, a pessoa até, ah, tá, é um livro, né? Pessoas que não gostam de livros, né? Então é isso, gente. Eu sempre deixo, assim, livros dentro já das capinhas, assim. Tipo, o próximo livro que eu vou ler já fica aqui numa capinha dessas. O Kindle praticamente não sai dessas capinhas, assim, de tecido. Porque eu acho que protege mesmo. Além de ser super útil, né? De proteger tanto o livro quanto o Kindle, né? Proteger de queda, proteger, sei lá, de sujeira. Além disso, também é super lindo. Então, assim, fica super estiloso. Eu amo essas capinhas. Tenho várias, assim, dicas pra todo mundo. Eu espero que essa dica tenha sido útil aí pra vocês, que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo. Pra ajudar na divulgação do Número Literário nas redes sociais. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.